o bruto acabamos de chegar aí ó o pé de macaca do lado é bom pessoal sai do enrosco amarelo cruel vamos chegar no rio jogamos camarão tá aí o pé de macaca ali é bruto tá demorando mas saiu amarelo cruel amarelo azul não enrosca não amarelo cruel pessoal aí o roscou aí chapeletão pessoal aí é de guardão ó ó bonito a demorando ele ver aí filho vamos camarãozinho aí e vamos atrás dos bruto que hoje é dia a água de uma limpada o pé de macaco tá ali atrás dos cruel tá demorando mas ele saiu pessoal e vamos atrás de maia ver se vem outro ó o rapaziada lá do Ceará mandar um abraço para o rapaziada do Ceará cidade de Eusébio meu amigo quer ver tá demorando Edivaldo ele vai sair viu amarelo cruel quer ver e aí e aí é bruto é amarelo cruel estrona fi roscou Durkinho roscou cara Subia, canta Fujiyama Aqui não tem que tomar nem conhecimento Ai marineiro Tá demorando Aí o azul pessoal Tá demorando pessoal Aqui não é domina mesmo Não tem nem conhecimento Olha o troféu aí pessoal Maciceiro Imagina que não quebrou a linha aquele dia Essa linha aqui é boa Você viu Porque tava muito fundo aquele dia Era moço, arrebentou essa linha Essa linha aqui é boa Eu tenho outra melhor ainda aqui Que não quebra nem que desgana Pra 20kg Aí pessoal Aí Jajá Olha os brutos aí Começou a dar cara Tá demorando mas ele veio Pegou gostoso hein Pegou na erguida Pegou na erguida Pegou na erguida Lá em cima Depois desce pra lá Lá vai encontrar o azulzão É bruto pessoal Tá demorando Rapaziada de Zacarias Olha o Cruel Olha o Cruel aí Tá demorando Amarelinho Esse aqui é pro meu amigo Lá da Espanha Que acompanha nós Alexandre Aí ó O Bruto aí Tá demorando Pé de Macaco Hoje é dia hein Pegar uns 30 amarelo Aqui Depois não desce Atrás dos azul Cruel É Duro que enrosca Demais Põe a vara maior Tá demorando Pessoal Ele vai sair Opa Enrosca muito né Tem hora Pé de Macaca Olha o pé de Macaca Ali pessoal Tá demorando Aí ele aí O que é? Palharinho? Vai trocando Aí o amarelinho Cor de Orega Aí pé de Macaca Olha lá Pergi Pergi na erguida Faz amor Tá demorando Cadê os Bruto Cadê os Bruto? Cadê os Bruto Pessoal Tá demorando Os Bruto Os Bruto Os Bruto É meio envorossado Vem azulão Cadê o Bruto Cruel Hoje é dia dos amarelos Cor de ouro É meio envoro É meio envoro É meio envoro Por causa do vento Por causa do vento Também que ventou Bastante Esse dia Tá demorando Roberto Aê roberto Aê robertinho Aê brigão Tilapa Falei você que tem tilapa aqui Tilapa Aê carijocão Tá demorando Uma beissura Aê pessoal Carijocão Não é só tu com areia não Porte bom Esse aqui né Porte ideal Isso aqui é a coisa mais linda Do mundo Roberto A frigideira Tá demorando E vamos atrás Dos bruto Aê rapaziada Tam indo embora Três e pouco A água ficou verde Vamos aí Tá partindo Deu pra tirar um pouco De uns peixes Fazer uns vídeos Vamos ver na próxima O que dá A água verdeou muito Então a gente vai ter que ir embora Um lugar bom Bom Eu tava falando Que não foi cedo Só caiu E verdeou também A gente veio pra cá Pegamos uns pouco aqui Mandar um abraço Pra rapaziada Lá de Valentim Valentim Gentil Rapaziada Lá de Zacarias Lá O Chico Seu filho E o povo Lá de Lins Tamo aí Deus abençoe Próximo vai ter mais Tchau Obrigado Aperta no vermelho